Olá pessoal do Tutoratec, hoje a gente vai aprender a converter imagens em pdf você vai converter imagens em pdf sem baixar nenhum programa de uma maneira online aonde você vai conseguir baixar qualquer imagem e converter ela para pdf de uma maneira simples, rápido e grátis então vamos lá, é só você clicar aqui no google e pesquisar por converter imagem para pdf, você vai clicar na primeira opção, aqui em small pdf, nesse primeiro site após você clicar, você vai ser direcionado para esta página aqui é a página inicial, aonde você vai converter a sua imagem em pdf aí você vai clicar aqui, escolher arquivo, eu vou escolher um arquivo aqui da galeria vou clicar em ok, pronto pessoal, é aqui a tela aonde a gente está com a nossa imagem pronta para ser convertida para pdf, é só clicar aqui em converter e aqui pessoal já dá algumas opções aonde podemos salvar no google drive, salvar no dropbox ou baixar o nosso arquivo, lembrando pessoal que esse procedimento pode ser feito tanto pelo celular como pelo computador então é só você clicar aqui em baixar arquivo e está aqui pessoal o nosso arquivo prontinho para ser usado, eu vou abrir aqui o arquivo para vocês dar uma olhadinha e vamos ver aqui pessoal como foi que o nosso arquivo ficou, a gente vai aqui em download e veja aqui que a imagem está em jpg embaixo e o arquivo de cima convertido para pdf, quando a gente clicar a gente vai conseguir visualizar a nossa imagem já convertida para pdf, pessoal se você gostou e foi ajudado pela este tutorial deixe seu joinha, inscreve-se no nosso canal para ficar por dentro das melhores dicas que estão por vir e até a próxima